Meus caras, sejam muito bem-vindos aqui ao canal. Hoje trago-vos novamente a explicação de um argumento associado à filosofia e desta vez o argumento é de São Tomás de Aquino. Peço-vos que desde já que deixem o like neste vídeo, que subscrevam o canal e que se acharem adequado, adiram ao plano de apoio ao canal. Vocês já me têm andado a pedir estes vídeos, eu vou fazê-los com mais frequência, vai ser semanal, e vou manter estes vídeos, eu tendo a demorar a fazê-los porque eu quero apresentá-los de forma adequada, ter o tema estudado e não vos trazer erros na apresentação de um tema porque filosofia é uma área que me interessa bastante e sou algo minucioso neste aspecto. Ora, o argumento que vos trago hoje é o argumento conhecido como o argumento cosmológico de São Tomás de Aquino. Este argumento quer provar ou tenta provar a existência de Deus através da argumentação filosófica. Ora, o que é que São Tomás de Aquino traz para cima da mesa? São Tomás de Aquino diz que todas as coisas, e nós vemos isso na natureza, até em nós, nós vemos que todas as coisas são causadas por uma ou outra coisa, não é? Nós vemos que a nossa vida, por exemplo, é causada pelos nossos pais. Nós vemos que fenómenos naturais são causados, as árvores são causadas através da plantação de sementes, da água, da presença do sol, etc. Portanto, existe toda uma cadeia de causas que faz com que nós tenhamos o que temos neste momento no mundo, seja uma casa, seja um árvore, seja o que for. E, portanto, São Tomás de Aquino argumenta que existem causas para tudo, nós conseguimos observar isso objetivamente na natureza, e que existem coisas, não é? Isso é um argumento trivial. Existem coisas, existem causas para essas coisas, e argumenta também que essa cadeia de causas que nos trouxe até aqui não pode ser infinita. Ora, porquê? Porque se nós regredirmos o suficiente, nós não temos planeta Terra, por exemplo, não é? O planeta Terra teve uma formação e já teve extinção de espécies, etc. Portanto, tudo tem a sua causa, e São Tomás de Aquino argumenta que essa cadeia de causas não é infinita. Não sendo ela infinita, tem que haver uma primeira causa. E essa primeira causa para São Tomás de Aquino é Deus. Foi a argumentação que ele fez. Ora, foram apresentadas algumas objeções a esta teoria. A primeira é a do falso dilema, não é? Porque as pessoas que apresentaram objeção a esta teoria argumentam que, mesmo levando a teoria como certa, não obrigatoriamente precisa de haver apenas uma única primeira causa. Podem existir várias primeiras causas. E, portanto, tendo em conta que a única coisa que nós conseguimos conceber como algo que não é concebido por nada é Deus, São Tomás de Aquino argumenta isto. No entanto, a objeção em causa diz-nos que essa concepção pode ser concebida por mais primeiras causas. Não precisa de ser só uma. E, portanto, isto já põe em causa a ideia de Deus neste argumento de São Tomás de Aquino, apesar de que São Tomás de Aquino não tem apenas este argumento. É apresentada também a ideia, isto é mais do ponto de vista léxico, é apresentada também a ideia de que, efetivamente, a cadeia pode ser infinita, e se a cadeia for infinita, não existirá uma primeira causa. Não existindo uma primeira causa, este argumento cai por terra. E agora vocês podem se estar a perguntar, bom, mas isso é teoria ou o que é que tu acreditas? Bom, eu acredito, efetivamente, que terá existido uma primeira causa e, do ponto de vista da viagem que eu tenho feito, através das minhas leituras e experiências, eu posso vos dizer abertamente, não tenho problema nenhum em dizê-lo, sou uma pessoa à procura de respostas, como eu acho que toda e qualquer pessoa deve ser, estive no campo do ateísmo, sou agnóstico e acho que sou mais crente do que alguma vez fui. Posso vos deixar isso assim. Estou a tentar perceber. Voltando ao argumento, se a cadeia for infinita, o argumento de São Tomás de Aquino cai por terra. E depois há uma terceira objeção ao argumento cosmológico, que é este argumento, aceitando-o como verdadeiro, sólido e válido, que são os três critérios pelos quais avaliamos argumentos em filosofia, aceitando-o como os três, nós temos que perceber que, apesar disso, o argumento cosmológico não obrigatoriamente nos leva ao Deus taísta, ao Deus omnipotente e omnipresente. Apenas diz, aceitando o argumento, que existe um Deus. Não obrigatoriamente fala das caracterizações de Deus, ou melhor, nem diz que existe um Deus, diz apenas que existe uma primeira causa, mas na concepção dos cristãos, a única coisa que se pode conceber a si mesmo, ou que aparece e não precisa de nada anterior a esse algo, é Deus. E, portanto, há aqui, depois, é este um dos problemas que esta teoria, que este argumento cosmológico enfrenta. Não obrigatoriamente é um Deus taísta, não obrigatoriamente é sequer um Deus, a única conclusão a que São Tomás de Aquino consegue chegar com o argumento cosmológico é de que existe uma primeira causa. E, portanto, eu acredito que sim. Acredito que sim. Da minha parte, eu acredito que existe uma primeira causa. Acredito que nós somos todos e que todas as coisas são causadas por algo e que, portanto, a cadeia de causas não é infinita e existe uma primeira causa. E essa primeira causa pode ser imensa coisa. E São Tomás de Aquino tem uma obra brilhante sobre este tipo de... sobre este assunto em particular. E eu vou-vos trazer mais vídeos de São Tomás de Aquino. Vou tentar comprimir algumas ideias de São Tomás de Aquino num vídeo, nomeadamente associados ou associadas a provar que Deus existe. E eu vou-vos trazer isso à medida que vou estudando, porque eu acho que vale a pena. Portanto, é isso, meus caros. Espero sinceramente que tenham gostado do vídeo. Vou tentar deixar-vos notas, apontamentos que eu tirei sobre esta teoria e algumas recomendações associadas a São Tomás de Aquino. E da minha parte é tudo. Vou tentar lançar estes vídeos com uma frequência semanal. E é isso. Têm as minhas redes sociais todas na descrição. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.